E aí, Gordão ZN, entra na Arena! Gordão ZN, entra na Arena! E aí, 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 Gordão! E aí, Gordão ZN, entra na Arena! Gordão ZN, entra na Arena! E aí, 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 Gordão ZN, entra na Arena! A garada nem levanta! Fica assim! Vem! 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 Mas quem não levantar, não passou desodorante o que vocês querem ver? Sangue! Tu é canela da russa é que tu não passou monês o que vai escorrer? Sangue! Oh! 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 Então dá uma pequenininha nesse cara porque esse daqui tá com a asa temperada pegou a visão que o gordão é teu carrasco depois de sair daqui tu vai partir é com churrasco pegou essa visão com risquinho na sobrancelha tu não leva a a inteira joga o subaquinho na grelha Aí! Tranquilidade eu vou na fé tu tem que pedir licença com o Ibama vai e sai com dois cachorros no pé Eu peço licença pra quem axé de axé e tô pedindo graças a Deus pra quem tá contando com a fé tá ligado o menor que nós tamo na base tu nunca pegou no plantão se nós tamo partindo pro churrasco tô servindo na bandeja o teu coração então pega a visão fanfarrão tá ligado que tu é cuzão nessa base meu mano nós se garante se é no mic na rima ou na mão tá ligado o quiopa na fraude eu tô vendo o quiopa pro balde você falar que eu tô fedendo eu tô fedendo mesmo a underground meu nozinho vai tomar no teu cu tô sentindo o teu cheiro daqui teu perfume é de puro voodoo porra mano puro você não tá tá ligado meu mano mas eu desculpei o wig mas ninguém tá então pega a visão menorzinho tá ligado tu faz puribop seja bem vindo ao underground esse é o cheiro do hip hop ai na moral a rima é rara eu queria que o hip hop tivesse um cheiro de house não cheiro de merda na cara tá ligado mano sabe no instrumental eu não sei se essa porra é um bafo ou se é diarrebo caldo vai se fuder e eu tô vendo que tu não é bom vários cuzão fala que não tem bafo agarro a cena chame de bufão ai tu tá ligado que eu sou fistailheiro eu vou gastar uns gastam pessoas outros gastam dinheiro mano sabe que eu chego bolado eu vou no desempenho enquanto isso eu gasto feio porque dinheiro eu ainda não tenho então pega a visão mano tá ligado no discernimento eu posso gastar as pessoas você tá aqui falando nada e gastando tempo foda-se mano você faz isso eu não te julgo mas tu sabe que eu tô bolado meu mano por isso as vezes fico puto mas tu tá ligado meu parceiro e agora nós gime e abusa eu vim pra mudar papo reto e teu papo que muda na curva uuuuuhhh vencerou 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 cara porra do apelo vc m vc 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 Pocaína no avião, Bolsonaro traficante, o que que vocês querem vir? Sangue! A senhora ajoelhado, mamando a bola do Trump, o que que vocês querem vir? Sangue! Oh! 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 Mata ele, cara! Coliseu, cara! Oh! 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 Primeiramente, tranquilidade de guidim Fazer o que, minha mano, se um dia eu nasci assim? No fim de tudo, mano, só tá mim Gordão, vai te tomar no teu cu que aqui é o bonde do magrim Aaaaaah! O bonde do magrim, só que eu vou te ensinando, tem que respeitar o gordinho Meu mano, tu sabe que respeita minha trajetória Um homem sem barriga é um homem sem história Aaaaaah! Para de caô No fim de tudo, mano, sabe que eu contrato a cor Por isso, meu parceiro, eu tô ileso Foi nessa que você falou Homem sem chifre tá indefeso Aaaaaah! Pode até ser O bagulho é sério, eu vou seguindo o proceder Eu sou gordinho, peludo e tô economizando De presente dia dos namorados, é um ursinho, mano Ooooooooh! Só que é meu, só que é meu Tá achando e vim falar pra mim que é fácil fabricar o papel Eu vou te mostrando, tu sente o gosto do fel Operação na maré, a zona norte é cruel Mas tu tá ligado, mano, que igual que você tem seu arco Pode balançar a maré, só fica quem tá no meu barco Ooooooooh! Ooooooooh! Ooooooh! 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 Ai, tu tá ligado, meu parceiro, que tu é fudido Balançou a maré, você pulou, fecha com geral, não fecha comigo Não, eu nunca vou pular do barco Eu vou te mostrando que com as consequências eu arco Pego essa visão que hoje eu vou ter que amassar você Na onda eu vou na maré, porque o Gordão é o big Z Ooooooh! 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 Generoses! Barulho pra essa batalha! Ooooooh! 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 O co-pão! Calma, tro-pão, sem bagunça! Gritou pra um, não grita pro outro, o direita disse que aí começou Barulho só pra quem achou que foi Sagatê! Ooooooh! Tá bom, tá bom Barulho só pra quem achou que foi Gordão Zê! E aí E aí E aí Acabou o trabalho, acabou? Meu jurado de 3, 2, 1 Se eles merecem ninguém Sagatti pra próxima Salva de palmas pra Gordão Zên